Olá, amigas e amigos, o que ocorre no Chile hoje é auspicioso. Lá os partidos e coligações podem promover primárias que são organizadas nacionalmente no vigésimo domingo antes da eleição presidencial, pelo próprio órgão eleitoral chileno. Ela envolve filiados ou partidos ou qualquer eleitor apto ao voto, de acordo com a escolha do partido ou da coligação. Neste último domingo, dia 18, aconteceram duas primárias importantes. A da equalização da esquerda, a Prova ou Dignidade, que mobilizou mais de 1,7 milhão de eleitores. E a da direita, Chilevamos, que alcançou 1,3 milhão de eleitores. A significativa diferença entre a mobilização da esquerda e a da direita, já é um sinal alentador. Na direita, venceu a primária Sebastián Sichel. E na Prova ou Dignidade, o vencedor foi Gabriel Boric, com 60% dos votos, derrotando o até então favorito Daniel Raduí, que liderava todas as pesquisas, do Partido Comunista do Chile, que alcançou quase 40% dos votos. Boric prometeu, depois da vitória nas prévias, que caso seja eleito presidente, o Chile será a tumba do neoliberalismo, tendo sido seu berço. Durante a campanha, no entanto, seu discurso foi marcadamente centrado em pautas identitárias e ecológicas. O Partido Comunista do Chile afirma, frente à derrota nas prévias a vidas, com elevado espírito político, o presidente Guilherme Tellier reiterou o compromisso dos comunistas em apoiar o vencedor da prévia, Gabriel Boric, e destacou que é preciso fortalecer o que une, salientando a necessidade de construir um programa bem definido, de conteúdo antineoliberal e que responda à demanda popular. Ele também ressalvou que, em sua opinião, não se conseguiu superar o cerco comunicacional de viés negativo, que se agravou nos últimos dias de campanha com uma alta dose de anticomunismo. O anticomunismo no Chile é estrutural, assim como entre nós, e devemos considerá-lo mais profundamente, diz ele. A contracampanha surte um efeito. A massa eleitoral que não havia votado em nossa coalização nas eleições de maio, quase 500 mil, voltou-se hoje, principalmente, para Boric. Isso explica, em parte, a derrota de Daniel Hardwick. Tudo indica que, em 21 de novembro, as eleições presidenciais, as chances são grandes da coalizão à proibida e de eleger Gabriel Boric, presidente do país, em um processo de luta e acúmulo que vem permitindo avanços e que, mais cedo do que tarde, pode abrir opções mais avançadas, mais consequentes. Entretanto, além da direita e além da esquerda, ainda as forças de centro centristas não se organizaram e devem ter um papel muito relevante também na campanha. Para lembrar, esse resultado veio após a grande vitória com a eleição da Constituinte chilena que pode ter tido um papel disruptivo. A direita não conseguiu superar um terço da composição da Constituinte e não terá força de veto. A maioria dos constituintes têm origens em forças antineoliberais, embora num espectro que vai desde a social-democracia moderada até a esquerda. Já na instalação, foi eleita para a presidência Elisa Longcom, professora Mapuche, da Universidade de Santiago. É de fato alviçareiro que se tenha na presidência da Constituinte uma mulher e de origem indígena. Mas, claro, a Constituinte já sofre um ataque inevitável dos poderes instituídos que não hesitam em sabotá-la e tentarão todos os meios imagináveis até o boicote aos seus trabalhos. Foi o que aconteceu na abertura. No dia marcado, a infraestrutura não estava dada. Foi adiada a abertura por três dias devido a isso. De todo modo, o processo avança e nós torcemos para que a esquerda unida, lá no Chile, possa cumprir as palavras de Gabriel Boric, que foi indicado candidato a presidente. O Chile foi o berço do neoliberalismo na América Latina, mas também será sua tumba. Até a próxima, companheiros. Legenda Adriana Zanotto